E aí pessoal, beleza? Bem-vindos mais uma vez ao Drift Race BR. Galera, estou aqui com o mod muito top de um S13 Missile Car. Olha aí o ângulo do carro. O carro vira bastante. É um S13 todo ganhado, né galera? Com as marcas de guerra aí. Sem para-dota, velofole quebrado. Muito doido o carro, galera. E eu estou aqui em Modena. Vamos dar um rolê. Olha o porta-malas quebrado também aqui. Muito doido. Olha por dentro. Por dentro o carro está inteiro. Tem todos os comandos aqui. Tem o... O Jimmy Belleri. Muito top do carro por dentro, galera. O acabamento dele, o banco concha, tudo certinho. O roll cage. E vamos lá. O objetivo dessa pista aqui, galera, vou começar com vocês. Depois eu vou ligar a minha câmara interna aqui. Mas o objetivo aqui, ó. A gente fazer essa fúmula aqui. Bonita. Ela praticamente num back-end que eu quero fazer ela. E daqui eu já vou emendar um Furikai aqui. Jogar pra lá. Dar um 360. 360 e entrar aqui no Drift, galera. E depois fazer a pista só pra divertir mesmo, beleza? Então, olha lá. O objetivo número um é um back-end. E o número dois um 360. Então, vamos ligar a câmara interna aqui e vambora pro rolê. Ó, então, galera. Vamos sair. Vamos acelerar tudo aqui. Ó, agora foi bonito. Agora foi um 60. Ah, quase que foi. Não foi bonito pra eu queria, não, mas... Já deu um back-end para os 360. Já tô vendo o saraco que foi, né? Dura. Terceiro, a gente tá deixando de ver. Olha pro princípio. Vai dar certo. O terceiro, a gente não tá levantando, ó. E aí Conquípio, o e aí Tá certo. Falando. A gente consegue ver a conta aqui de novo? Olha o que ele é errado, olha lá. Vamos voltar aqui. A gente consegue ver a conta aqui. A gente consegue ver a conta aqui. A gente consegue ver a conta aqui. A terceira é comprar a chamada na embreagem aqui. A gente consegue ver a conta aqui. A gente consegue ver a conta aqui. A gente consegue ver a conta aqui. Olha a garota. A gente consegue ver a conta aqui. A gente consegue ver a conta aqui. Olha o ombro muito grande. Tem muito na mão também. A gente consegue ver a conta aqui. Vamos fazer. Quero aqueles lábios aqui. Vou lá na grana. Vou ficar chata. Chegando, chegando. Vou lá na areia. Ah, moleque. Isso aí, cara. É isso aí. Diversão garantida. Galera, é isso aí. Vídeozinho rapidinho aqui. Fiquei fora um tempo aí, galera. Estava viajando. Os vídeos vão voltar agora com a frequência lá, ó. Mas, galera. Vamos, hein? Escreve o like já aí. Porque esse ponto de drift. Estão na área. Estão na área. Acertou. Vai ter um pouco de project cars. Eles também aqui. Fazendo os gritos de mistanjão aqui. Do rolo de bruna. Vamos ver, galera. Obrigado por assistir até agora. Deixem os comentários se gostou. Até mais. Valeu. Eu nem vou tirar o próximo vídeo. Tchau, tchau.